O sistema brasileiro é acusação que cabe ao promotor, você está falando de acusações, a defensoria pública ou o advogado defende e o juiz julga. Por exemplo, acusação todo mundo tem, agora mesmo acusaram a Globo de estar envolvida num desvio milionário, com laranjas e paraísos fiscais, eu não sei se a Globo é culpada, eu até acho que é, mas a opinião minha, quem vai dizer isso é o juiz, não sou eu. Dizeram que a Globo sonegou bilhões. Candidato, o tema aqui não é a TV Globo. Eu sei, mas eu estou só dizendo a você como às vezes injustiças acontecem. A Globo pode estar sendo vítima de uma injustiça. Candidato, a Globo não sonegou nada, candidato, deixo claro para o senhor. Não, quem está dizendo isso é o inquérito aberto da Polícia Federal. Vamos para o PVA? Candidato, seu tempo acabou, muito obrigada pela sua participação aqui no RJ. Antes de encerrar, só queria reiterar aqui para o público que a TV Globo nada sonegou, a TV Globo paga seus impostos.